Então, vamos lá. Vou colocar uma função aqui. Minha função f de x igual x elevado à quinta. Olho para isso aqui. Olho para essa tabela. E vejo qual que se parece com isso. Parece com constante? Não. Parece com ln? Não. Parece com elevado a x? Não. Parece com o cosseno de x? Não. Parece com o cosseno? Não. Parece com x elevado a um número? Parece. Então, a derivada disso, eu olho aqui. Qual que é a derivada? Tomo esse número, mantém o x e tiro um do expoente. Está derivado. Está encontrado a inclinação da função. Olho, eu acho que tem dois números nesse. Está encontrado a inclinação da função. Parabéns. Sua primeira derivada. Parabéns.